Quer participar do Prêmio Congresso em Foco? Veja como é fácil. Acesse o site premio.congressoemfoco.com.br e clique em Iniciar Votação. Você precisa apenas ter um endereço de e-mail e um número de celular válido. Leia o regulamento, dê o seu aceite e depois clique em Enviar Cadastro. Você vai receber um link no seu e-mail para confirmar o seu cadastro e iniciar a votação. Ah, lembre-se de checar sua caixa de spam para ver se a mensagem não foi parar lá. Ao acessar o e-mail, clique no link Completar Cadastro. Será enviado um código via SMS para verificarmos que não se trata de um robô. Siga as instruções. O prêmio é dividido em quatro categorias. Na categoria Melhores do Senado, escolha no mínimo um e no máximo cinco representantes. Na categoria Melhores na Câmara, vote em no mínimo um e no máximo dez representantes. Na categoria Clima e Sustentabilidade, aponte no mínimo um e no máximo três parlamentares que melhor atuaram pela proteção do clima e da sustentabilidade. Por fim, na categoria Defesa da Educação, selecione um e no máximo três parlamentares relacionados ao tema. Após finalizar todas as opções em todas as categorias, revise as suas escolhas. Caso precise alterar o voto em alguma categoria, basta clicar em Editar Escolhas. Pronto! Agora é só clicar em Confirmar votos. Dúvidas? Envie um e-mail para prêmio.com.br Informe seu nome, e-mail e telefone com DDD e aguarde o contato.